Fala galera, tudo bem, beleza? Minha coluna hoje de jogada 10 eu vou falar da expectativa do Flamengo para o brasileiro ainda, se a gente ainda está brigando ou não. Lembrando que o Flamengo está 13 pontos do Botafogo, terceiro lugar no geral e pega o Internacional amanhã. Pelo brasileirão, Internacional provavelmente vem com o time todo reserva, o Flamengo precisa vencer para ainda sonhar, mas aí eu vou dizer o que eu acho, eu acho que o Flamengo não disputa mais o brasileiro, acho que já foi, apesar de a gente ter exemplos aí 2009, 2020, que dá para tirar essa diferença. Acho que tem uma questão importante de estar tentando estar ali no bolo, é, nada garante que a gente que vai ganhar a Copa do Brasil e entrar diretamente no Libertadores, no que faz de grupos, então é importante que o Flamengo siga brigando, siga estando ali no bolo, que vai que o Botafogo dá uma derrapada, vai que, como foi das outras vezes, o Flamengo em 2020 parecia que não seria campeão, que o Inter, primeiro o São Paulo, primeiro o Atlético, depois o São Paulo, depois o Inter, não quiseram, o Flamengo, opa, então o Quero ganhou, como 2009 foi a mesma coisa com o Palmeiras, principalmente, depois São Paulo e outros times, e o Inter, próprio Inter, né. Então a gente precisa se manter ali, eu acho, mais até preocupado em vaga direta na fase de grupos de Libertadores de 2024, do que efetivamente brigar pelo Tiso, acho que é bem complicado. Primeiro que o Botafogo está muito sólido, apesar de ter empatado na última rodada e ter perdido relativamente pontos, né, mas o Botafogo precisa de algumas vitórias em casa apenas, ou só vitórias em casa para garantir o título, então é uma diferença grande e difícil, muito difícil de tirar, mas a gente, como eu falei, precisa estar ali perto para, principalmente, entrar na fase de grupos de Libertadores sem depender, de repente, de um título da Copa do Brasil, Flamengo, disputa final com São Paulo em dois domingos, né. O sorteio vai ser na segunda-feira, falando aqui de Copa do Brasil agora, sorteio na segunda-feira para saber o mando, então eu acho que para nós seria melhor se o segundo jogo fosse em casa, mas o que tiver que ser, a gente vai brigar por ele. E amanhã é partir para dentro do Inter, né, acho que o Inter vem com todo mundo reserva, então o Flamengo ainda precisa se provar, precisa mostrar para sua torcida dar confiança que o time ainda não dá, né, o Flamengo vence o último jogo contra o Curitiba, faz um bom primeiro tempo, faz um primeiro tempo muito ruim, e acaba sendo salvo, estava empatando até os 40, sei lá, até os 50, e eu já sacia daquele pombuceado e salvo o Flamengo, faz três pontos e a gente vai buscar em casa amanhã mais três, e aí para tentar ver, de repente o Botafogo dá uma derrapada, de repente, enfim, como eu falei, tem duas questões importantes, é principalmente, procurar ficar no grupo para entrar na fase direta, na fase de grupos da Copa do Brasil, ou da Libertadores, hoje, perdão, e se o Botafogo der uma olhinha, a gente está ali por perto, beleza? É isso, um bom fim de semana toda, até semana que vem, Jogada 10, tchau! 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 Tchau!